Fala galera do YouTube! Beleza? Eu sou o Ray Games Nara trazendo mais um vídeo pra vocês de Dark Souls, estamos de volta Ai ai, estamos de volta pra mais um vídeo Por que o ai ai? Porque hoje o vídeo vai... Vixi galera, hoje o bagulho vai ser complicado Hoje vai... Nossa véi, hoje vai dar uma dorzinha de cabeça Vai dar uma dorzinha de cabeça, vai ser complicadinho Esse dragão que a gente vai matar hoje, que é o Sítio Descamado Ele é um dragãozinho bem chatinho Ele tem um negócio da maldição, que pode matar vocês fácil A gente tem que cortar a cauda dele, que é chato para um caralho De tirar a cauda desse dragão, vocês não tem ideia disso É bem, bem chato, bem complicado Eu acho que tirar a cauda dele é mais difícil que derrotar ele Na moral, é chato demais Mas enfim, a gente vai... A gente vai ter que tentar, vai ter que conseguir Porque a cauda dele é a melhor espada para mago do jogo Que é a Moonlight Sword É a melhor espada que o mago pode ter Porque ela tem a melhor escala de inteligência Então é uma espada bem interessante Para quem quer jogar como mago É a melhor espada para mago praticamente É uma das espadas que a galera mais gosta em todos os Dark Souls Lembrando que ela está nos outros Dark Souls também Não sei bem qual é as condições, mas enfim Então é bem complicado de fazer Uma outra coisa Que eu já vou mostrar para vocês aqui nos nossos equipamentos Que a gente vai precisar usar A gente vai ter que equipar um item que eu falei para vocês lá atrás Para vocês comprarem Caso vocês não tenham comprado Vai dar muito ruim nessa parte Vai estar muito ruim mesmo Que é essa aqui ó A Pedra de Prisma galera Ela não é tão cara assim para comprar 99 Ela é bem baratinha Porque ela é um item usável Que fica uma marcação no chão Vocês vão entender daqui a pouco para que ela vai servir Mas vai ser necessário para essa parte Então se vocês não compraram no vendedor do Burgo dos Mortos Vivos Vocês vão ter que voltar lá e comprar Porque senão vocês não vão pegar um item muito importante Nessa parte do jogo, tá certo? Não deixem de pegar este item aqui Eu preciso usar 99? Não Eu vou usar uns 50 mais ou menos 50, 60 talvez Mas cumprem o máximo que vocês podem precisar E sim, a gente vai usar bastante ele Porque tem uma parte ali Bom, enfim Vamos lá Vocês vão entender A gente vai matar mais uns golos aqui embaixo Vai ser umas batalhas bem chatinhas Mas, né O mais complicado vai ser o que a gente vai fazer ali mais para frente A parte do chefe mesmo Vamos dobrar para a direita aqui Tem um malandro ali embaixo O malandro vem cá, vem Eu usei todas as minhas lanças elétricas Eu usei tudo, né Eu vou dar muito ruim nessa parte aqui, velho O malandrinho não foge de mim não, cara Tá Tá, morreu Cuidado para não cair aqui, tá, galera É muito fácil de cair nessa plataforma aqui Vamos seguir por esse caminho aqui Acompanhe o caminho que eu estou mostrando, galera Porque essa parte aqui, ela é meio É Ó, quase que eu errei um bagulho ali Ela é meio complicada, tá Quase que eu errei e caí do bagulho, velho Vamos seguir por esse negocinho aqui E aqui está caindo umas coisinhas Estão vendo que está caindo umas coisinhas ali É porque dá para pisar nesse chão aqui, tá É um... É um... Chão invisível É Exatamente isso O chão Está invisível E não vai ser só aqui não, tá Tem mais lugar que isso acontece, ó É um chão invisível Por que o meu personagem está dando tudo a cocada desse jeito? Está tão pesado assim, velho Caraca Tá, pega a humanidade aqui Ali do lado vai ter uma daquelas borboletas, tá Aquelas Moonlight Butterfly Não ataquem ela, tá Ela não ataca vocês de volta Ela só vai batalhar com vocês caso vocês ataquem elas Está vendo que tem mais uma lá atrás? Tomem cuidado com essas borboletas Porque elas são bem difíceis de matar, tá Eu sei que a batalha lá contra a outra borboleta foi fácil A gente teve a ajuda da nossa bruxinha amiga lá, tá Aqui, mesmo que vocês tenham magia É uma luta bem difícil Porque esse lugar não é... Ele não é bom para fazer esse tipo de coisa, tá Não é legal E esse bicho do inferno ali Ele não para de atacar um segundo Ele é muito desgraçado, galera Então não... Não tentem matar ele, tá Não vale a pena matar ele Caso vocês... Estão jogando como um mago Alguma coisa do tipo e... Estão querendo sofrer um pouquinho Vai na sorte aí Vai na sorte aí Mas eu não recomendo, tá Ele não dropa nenhum item que é muito, muito bom Ele dropa basicamente o mesmo item que os golems de gelo lá dropam Que é aquela... Aquela pedra azul A pedra de titanita azul Então não vale a pena ficar batalhando com esses bichos aí, tá Essas borboletas aí Agora tem um golem dourado ali que a gente vai ter que matar Aliás, vão ser dois golems dourados aqui Que são bem difíceis de matar Mas enfim Aqui tem outra ponte invisível Vocês estão vendo os floquinhos de gelo Aqui por enquanto tá ok É só seguir esse caminho reto, tá Seguir reto aqui onde é que eu tô apontando Ó Vai ler o que tá escrito aqui Caminho à frente É só ver onde é que o floquinho de gelo tá caindo Eles caem em cima da plataforma, ó Eles se quebram, tá vendo que os floquinhos de gelo se quebram Aqui é onde dava pisar Se vocês pisarem o lugar fora da plataforma vocês estão lascados, né Mas enfim Vamos matar esse malandro aqui que vai incomodar demais Ele deu dois golpes, filho da mãe, eu quase caí no buraco E eu tomei uma porrada nas costas E eu errei de novo E eu errei de novo Pô, seu desgraça Morre aí, cara Tá, agora ele morreu Olha o tanto de vida que ele me tirou, galera E isso que eu tô com redução de dano de 70%, né Lembrando do modzinho que a gente usa Que é pra reduzir o dano E mesmo assim Essas coisas são ridículas, velho É ridículo isso aqui, velho É ridículo Eu teria morrido há muito tempo Eu teria morrido no segundo golpe Caraca, mano Mentira Esse jogo é muito mentiroso, velho Na moral Mas enfim A gente vai seguir ali pra baixo Lá embaixo vai ter outro desses golpes do inferno, tá Mas a gente vai seguir aqui agora Cuidado pra não cair aqui Que é meio complicado E aqui na frente Façam o seguinte, tá Vai ter uma plataforma Ó, tem um olho ali embaixo Vai ter uma plataforma aqui Onde vocês podem cair Então caiam com calma, tá Com calma aqui Bem nesse meio aqui, ó Caiu aqui Volta Tem os bichinhos de cristal Matem eles Se eu não me engano São três desses aqui Tá Então vamos sair do jogo Tentar de novo Até a gente matar todos Depois a gente tem uma coisinha bem Bem chatinha pra fazer Bem chatinha Vou estar mostrando pra vocês aí Na sequência Tá Eu acho que Eu acho que eu matei os dois Eu não sei se um deles Não sumiu, velho Eu acho que um deles sumiu Deixa eu tentar de novo Vamos ver Vamos ver, né Pra garantir que a gente matou todos É É É Um deles sumiu, ó Vagabundo Tá, agora a gente matou todos Eram três, né Ok Agora A gente vai em esse caminho aqui Aqui Tem um item lá na frente Aquele item é uma placa de titanita azul Se eu não me engano Essa aqui é a única placa de titanita azul Desse jogo E esse é o problema A gente precisa dela pra Pra fazer uma arma encantada Se eu não me engano, tá Então vocês provavelmente Eu vou ter que pegar umas duas dessas placas aí Provavelmente uma ou duas Então é meio que obrigatório, tá galera O problema É o seguinte Tem um caminho invisível aqui Só que tem um porém Tá Tem uma dessas pontes invisíveis Só que tem um porém Ela não é reta Ela faz uma curva Então sim, galera Vocês vão ter que usar Esse pereguete que eu peguei ali A pedra de prisma Tá, ó Usem ela Ela vai marcar o chão pra vocês E vão andando E vão usando ela Pra vocês saberem onde é que tem que pisar Porque é muito fácil de cair aqui, tá É muito fácil de cair aqui, velho Aliás, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu voltar Eu esqueci de fazer backup Não esqueçam de fazer backup Pelo amor de Deus É fácil de cair aqui, galera É facinho Tá, então eu vou fazer o backup rapidinho aqui Ok, como eu fiz o backup, galera Os itens que eu usei sumiram, tá Então Não tem problema Eu usei Cinco, né Cinco tá de boas Vamos usar de novo aqui Vamos fazer um caminho de novo Como eu falei Vamos com calma nessa parte, tá Essa parte ela é complicada É a única parte do jogo que tem esse tipo de coisa Que tem uma Uma desgraça de uma ponte invisível Aqui no começo é mais de boas Tá, é lá no final que ela dá uma Ela dá uma emborcada pra um lado E aí se vocês não cuidarem É muito fácil vocês acabarem caindo nesse buraco aí Ó Ó, só fazendo esse esquema aqui Dá pra fazer isso aqui usando flecha também, tá Só que a flecha tem um problema Ahn Que ela some com o tempo E isso aqui leva bastante tempo pra sumir Só pra vocês saírem do jogo mesmo Lembrando que vocês vão ter que voltar esse caminho, tá Por isso que é o problema, galera O problema não é nem ir O problema é que tem que ir e voltar Se fosse só pra ir, tudo bem, né Vai ter que voltar depois Se eu não me engano aqui ela vai começar a fazer uma curva Se eu não me engano Deixa eu ver se é isso mesmo Até agora não tá fazendo, velho Eu tô com medo de ir muito pra frente Olha o que eu falei Olha o buraco ali, ó Olha o buraco ali, ó Cuidado Muito cuidado com o buraco Deixa eu ver se é pra cá Eu acho que é pra cá, velho Tá, por enquanto deu Ok Eu vou devagarzinho Eu até tô indo meio rápido Porque eu tô com pressa, tá Mas não arrisque demais Não faça aqui com pressa demais Porque a chance de dar merda aqui é muito grande Tá Ó, ó o buraco Tá, aqui Deixa eu fazer o seguinte Pra lá se não me engano Não é não Droga É aqui? É aqui, tá Tá Agora é reto? Eu acho que agora é reto, galera Deixa eu ver Uh, tá É, eu gastei uns 40 Tá bom Ok, né Opa Pera aí Não é reto não, velho Olha que porcaria Olha que porcaria Tá, a sorte que eu não corri até lá, né Porque senão eu ia cair... Ó, ia cair de um bicho no buraco Tá Tá, mas é ali o bagulho, velho Ai, que me dá um medo quando eu faço isso aqui, galera Quando eu faço essa curva Tá, eu já tô praticamente no final dela Então eu posso correr aqui, tá O mais louco de tudo É que a gente vai vir aqui pra pegar esse item E só esse item Ó, placa de titanita azul Esse é o único lugar que tem esse desgraça desse item aqui, tá Vou voltar Eu vou usar um pouquinho aqui no começo Porque eu tenho um pouquinho de medo, tá Eu confesso Esse lugar me dá um pouco de medo A morte aqui, ela espreita Qualquer cantinho dessa desgraça, dessa ponte Eu tenho a impressão que sumiu um daqui Então leva a impressão Tá, ok Agora é só voltar Mas voltem com calma, tá Voltem com calma, tá Porque, né Muitas curvas Perigoso Enfim Eu acho que vocês já sacaram qual é que é desse lugar, né Ai, 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 ai Conseguiu É Ponto pra mim Agora a gente vai ter que cair ali embaixo, tá Só que tem o seguinte Tem um golem dourado esperando ali Então, sim Vamos fazer um backup de novo Porque a gente não quer morrer pro golem Ele tem que fazer todo esse caminho de novo, né Eu acho que não, né Então vamos fazer um backupzinho aqui rapidão, galera Ok, estamos de volta Estamos de volta Aqui, galera, é o seguinte Eu não falei antes quando eu vou fazer o outro golem Mas eu vou falar com esse aqui Tentem não focar a mira nele Porque Vocês podem acabar dando um golpe errado E cair dessa ponte, tá Essa ponte que tem ali Que é tipo um pilar de Cristal gigante Ele tem um lado que não dá pra pisar Então se vocês rolarem Se vocês deslizarem no lugar errado Vocês vão cair lá embaixo Tá, então Então Tomem cuidado, ó Tem dois lados Estão vendo que ele tá do lado esquerdo Vocês olhando daqui Ele tá do lado esquerdo, né Se vocês caírem do lado direito Vocês acabam morrendo, tá Mas vamos lá Eu vou mostrar rapidinho aqui como é que é Ó É só mirar aqui Que é deminente Mas aqui dá pra ir em frente Que é o lugar que a gente vai Pra seguir depois, tá Ó, tá vendo que tá caindo os flocos lá na frente É só seguir em frente que a gente chega no final Mas eu quero pegar aquele item Aquele item que tem ali Então eu vou cair aqui Bem na frente Assim Eu foquei nele, não devia ter focado, mas ok Ai, 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 ai Morre, vagabundo Caraca, tá muito chato, velho Caramba, que bicho xarope Tá, só que agora é o seguinte, cara A gente caiu na parte de baixo A gente caiu na parte de baixo, né A gente vai ter que voltar lá pra cima Pedaço de titanita azul A gente vai ter que voltar por aqui, ó Mais uma vez, tome cuidado Porque, né É uma ponte invisível Então, né Mas, ó Tem um caminho certinho pra lá, ó Bem reto aqui Também tá caindo uns floquinhos ali É só seguir reto Até lá em cima Bem no começo Onde a gente começou A primeira ponte que a gente passou Então vamos seguir esse caminho reto aqui Eu até vou correr Porque eu acho que aqui não tem problema Eu acho, né Eu acho, espero Tá Estamos de volta aqui E vamos descer de novo o caminho Até chegar lá embaixo Agora não tem mais inimigo Desse golem dourado Acabou Então não tem mais deles pra enfrentar Vamos cair aqui de novo Com cuidado pra cair no lugar certinho aqui E seguir por esse caminhozinho aqui, ó E aí é só seguir reto Lá onde tá caindo aqueles flocos, tão vendo? Bem reto aqui, onde tá a minha cabeça Mira pra lá E vai correndo A gente vai conseguir sair daqui Só se der muito azar vocês caírem no buraco aqui, tá? Mas, ó Só seguir reto aqui Vamos pra esquerda aqui Tem um item pra pegar Lembrando, não ataque aquela borboleta do capiroto ali, tá? Não vale a pena, velho Não vale a pena a incomodação Cuidado aqui, vamos devagar Vou pegar o item aqui no cantinho A alma de herói Não pulem ali de cima Porque vocês podem escorregar nesse negócio aqui Cair lá embaixo É muito fácil isso acontecer aqui Por incrível que pareça Pode acontecer, tá? Então não... Vamos com calma, né? A gente já passou umas coisas complicadas aí Tá, estamos quase no chefe Aqui vai ter uns inimigos pra enfrentar E aqui é um lugar interessante, tá, galera? Por quê? Tem esses bichos esquisitos aqui, ó Esses bichos esquisitos da porra Esse bicho ali Ele droppa titanito cintilante E a gente pode farmar várias neles, tá? Primeiro vamos ter que enfrentar o chefe, tá? Aí depois a gente pode farmar nesse bicho safado aí Caraca, quantos golpes eu tenho que dar, velho? Porra, eu tinha que dar três golpes Agora eu tenho que dar cinquenta Que porra é essa? Eu lembro que eu dava três golpes nesse bicho Matava, velho Caramba, por quê que tá dando tanto golpe assim? Porra, não tô matando de primeira, não? Ó o bicho aí que tu tá forte, hein? Eu tô tão fraco assim Caraca, velho Ó, ele tá droppando de boas, galera Tão vendo que tá droppando de boas? Eu tô com a nele equipado? Ah, eu tô com a nele equipado Tá droppando bastante de cintilante, né? Cuidado pra não pegar muitos deles ao mesmo tempo Que daí é complicado, tá? Eles não são muito fortes, vocês perceberam Os ataques deles não são grandes coisas Mas tome cuidado Vamos com calma, com tranquilidade Eu não sei por que que eu tô dando tão pouco dano nele Eu não sei Tem uma coisa errada aí Mano Essa espada era patada do dois golpes Matando esses vagabundos Por que que não tão morrendo com dois golpes? Tem que dar cinco golpes, velho Que mentira Tô usando ela na duas mãos ainda Será que o meu escudo tá bufando a minha espada? Ó, ó o que que eu falei Cuidado com esses vagabundos Tá Ok Dropou Ele dropa também a perda da purificação Também é interessante Que ela cura Ela cura a maldição Tá, tem mais um aqui Mais um Hahahaha Nossa Coitado, velho Tomou na fuça Bonito Tá Tá morto Ok Ali na frente então A gente vai ter a batalha contra o sítio descamado Então a gente vai fazer o seguinte Primeiro de tudo Vamos ter que trocar nossa armadura Porque ela é muito pesada E a gente não pode usar uma armadura pesada contra o sítio O sítio Tô falando tudo errado Deixa eu ver se eu acho uma armadura que tem proteção Deixa eu ver Proteção contra Maldição Eu preciso de armadura que resiste a maldição A minha armadura tem 57 resistências a maldição? Cacetado, velho Eu acho que é melhor, hein Não quer dizer nada, não É Olha só Quem diria A melhor armadura de proteção contra a maldição É a do paladino, galera Olha Quase nenhuma tem proteção contra a maldição Só a do paladino, né A do Ravel tem 22 Mas tem 57 Porra Sério, é um cara Caraca, bicho É, mas eu não posso ficar lento assim Eu não posso... Ah, agora eu lembrei do seguinte Eu vou desequipar a espada do Artor Então eu vou equipar a fulha de Plex Por quê? Porque o Sith O Sith, ele Ele Recebe dano de fogo Ele fica meio Fica meio Meio atordoado Quando eu tomo uma espada de fogo Então é bom Eu vou trocar de espadinha Eu vou trocar essa Esse escudo também Eu vou pegar o do brasão visejante Porque eu quero recuperar minha estamina mais rápido Deixa eu desequipar isso aqui Que eu não vou usar mais Tá, eu consigo equipar armadura completa Deixa eu ver Já que eu tô com Uma espada bem mais leve Não, não consigo Tá, e se eu tirar o Elb também dá? Ah, aí já dá, ó Já dá uma rolada mais rápido, ó Tá, assim já dá Tá legal Ah, eu tenho que equipar mais uma coisa Que também é importante Tá, apesar de eu ter equipado Uma armadura que resiste a maldição O que aconteceu, velho? Ih... Ih, meu Juco tá... Tá meio... Tá meio bugadinho Ah, enfim Ah, tem uma coisa errada Meu controle, velho Meu controle tá meio esquisito Eu não sei o que que é, galera Mas vamos lá Talvez seja o meu... Meu SB que tá dando problema Ahn... Vamos equipar aqui Cadê? Eu vou colocar aquele anel, ó Anel devorador de maldição Ele aumenta a resistência a maldição Ele aumenta a resistência a maldições Que vai ajudar Porque a gente não, né A gente não morre fácil, né Porque senão a luta fica muito ridícula Tá Ó, vai aparecer aquela barra gigante ali Deixa a barra terminar Ahn... Ahn... Aquilo ali tudo É o que a gente vai resistir de maldição Vocês lembram quando a gente enfrentou ele lá na primeira vez Que ele matou bem de boas o nosso personagem Matou o nosso personagem com a mão nas costas, né Ahn... Ahn... Ele quase deixou o nosso personagem com maldição Então agora a gente vai usar uma proteção aí, né Eu tenho recuperada rápida Eu tenho 14 frascos de extras É mais que suficiente A luta contra ele é complicada, como eu falei Mas não é tanto assim Porque a gente tem bastante redução de dano por causa do mod A gente tem bastante dano de cura O problema de verdade, galera É pegar o frasso... Vou pegar o frasso de extras Não, eu tô falando errado É pegar a cauda dele Eu vou mostrar pra vocês porquê E por isso que eu tentei deixar o meu personagem mais rápido Ahn... É bem complicado, tá É bem complicado Antes de a gente entrar na luta Vamos fazer um backup Eu tô só esperando terminar aquela... Aquela barra ali com isso aí E fazer um backup Porque essa parte aqui Vocês não vão conseguir tirar a cauda dele de primeira, tá É impossível É impossível Eu já tive que tentar mais de 10 vezes Pra conseguir isso aqui, tá Às vezes até mais É muito complicado, galera É muito complicado mesmo Tem que dar uma sorte assim Caramba É sério, galera Deixa eu sair aqui E fazer um backup rapidão Ok Tamo de volta E eu sei que eu fiz bastante backup aí, né Eu fiz uns 3 já Porque é realmente necessário, tá galera É bem... É bem... Essa parte é bem... É como eu falei Dá um pouquinho de dor de cabeça Essa parte da ponte ali Eu passei de boa dessa vez Mas eu já sofri muito naquela ponte, tá Então se vocês morrerem algumas vezes Não... Né... Por isso que é bom fazer backup Não fiquem, né Não fiquem nervosos Porque é uma parte difícil mesmo E essa luta aqui contra o Sith Ah, velho Essa luta aqui É uma daquelas coisas que tipo Não precisava ser tão difícil Pegar a porra da calda do dragão, velho Não precisava, Dark Souls Não precisava Não precisava Mas enfim A gente vai ter que fazer essa desgraça, né Vocês tão vendo lá no final Tem um negócio brilhando Aquele lá O tal do cristal Que a gente tem que quebrar Que a gente falou com o nosso Com o nosso amigo Logan Lá no vídeo passado, tá Que ele disse que tem que quebrar O cristal primordial Pra poder deixar o Sith mais fraco Ok Então vamos entrar na arena E aí a luta vai começar E aí eu vou mostrar pra vocês O que vocês tem que fazer, tá Acontece o seguinte Esse cristal Ele fica lá no fundo O Sith vai aparecer no começo da arena Trancando a nossa passagem Vocês tem que deixar o Sith chegar até ali E tem que deixar ele atacar o cristal Pra ele quebrar o cristal E sim, ele vai fazer isso Ahn E quando ele fazer isso Aí vocês vão correr No lado de trás dele Pra quebrar Quebrar não Pra bater na desgraça da cauda dele Que tá atrás dele Tá Essa é a forma mais eficiente Pra você fazer isso Por quê? Olha o design dele galera Vocês tão vendo que ele tem mais duas caudas Tipo duas caudas do lado Tão vendo? E aquelas porcaria ali atrapalha E ele não dá as costas pro personagem Ele fica toda hora girando Esse é o problema dele Tá Por isso você tem que deixar ele atacar essa coisa ali ó Ataca aqui cara Bora Ataca aqui Ó Agora vocês vão vir aqui atrás Ele vai fazer essa porcaria com o rabo Eu acho que ele não quebrou o negócio Ele quebrou o cristal? Ele quebrou o cristal Filho da mãe Ó Ele faz essa merda A gente não consegue bater na cauda dele Véi Ele vai ficar Ó Ele fica girando galera Olha isso Eu não consigo nem encostar no bagulho Por que eu tomei tanto dano véi? Ele atacou duas vezes Fala sério seu xarope Tá Eu não consegui ainda É isso aqui vai ser difícil tá Isso aqui é difícil mesmo Não tem jeito Tá Olha aí, filho da mãe Ele fica girando, velho Olha isso Aê, caramba Consegui Quase morri nessa merda, mas consegui Espada grande Da luz lunar, filha da puta Agora sim Passei um pouquinho De trabalho, galera, provavelmente vão ver Essa parte que eu peguei espada Agora é só Ficar perto dele aqui, ó Ficar atacando É, às vezes não dá certo Ele bate no chão, ele é muito chato, né Ó, mas o dano que eu tô girando dele é ferrado Olha isso Morreu Morreu É, não foi tão difícil como eu falei, né O problema dele é a cauda A cauda dele é muito ruim de pegar É sério Daí peguei um fragmento cedido de arma de Lorde E humanidade E aqui temos a fogueira, então Eu achei que ele não tinha quebrado o cristal Mas ele quebrou, como eu falei Ó, aqui tá a cauda dele Ó Olha essa porcaria da desgraça, velho Como é difícil de pegar essa merda Eu dei sorte porque algumas vezes ele parou, tá galera Mas ele não costuma fazer isso Vocês viram na luta aí que ele fica girando Ele fica girando sem parar Ele não para de ficar dando volta Ele quer ficar de frente ao personagem E isso ferra com a nossa luta, tá? Isso ferra com a luta completamente Porque ele não consegue pegar na cauda dele Não consegue chegar Mas não dá pra chegar na cauda do bicho, velho É muito chato Deixa eu mostrar aqui Onde é que tá a espada que eu peguei É que tá longe pra caramba, né? Aqui, ó Espada grande da luz do NAR Como vocês estão vendo Ela só tem dano de magia Uma espada pra mago E tem atributo A Em inteligência Então, né É só uma arma pra mago mesmo Caso vocês... Ó, 28 inteligências Pra poder usar essa espada Caraca E se o cara não tiver habilidade pra mago Ele não vai conseguir, né? Mas Dizem que é uma arma Eu não costumo usar essa arma Mas sempre me falaram que é uma arma muito boa Como vocês podem ver Ela dá um dano meio absurdo Mas, né Ela é uma arma de dano físico Mas que causa dano de magia Magia... Enfim Vocês entenderam, né? Vocês entenderam É uma arma meio esquisita aí Ó Essa espada Uma das raras armas draconianas Surgiu da cauda de Sith O descamado O palho do dragão branco Que traiu os seus Sith é o avô da feitiçaria E essa espada É imbuída em sua magia Que pode ser liberada Como ondas de luz lunar Aham Exatamente É uma arminha bem boa Mas é isso aí, galera A gente conseguiu Nem tô acreditando nisso Na moral Tá É Maldição Vocês viram que nem Eu nem senti a maldição, né? Eu nem senti os golpes de maldição Porque O bagulho é bem de boas Agora, galera A gente tem uma outra missãozinha Pra fazer, tá? Ainda nesse vídeo Antes de terminar Ele tem uma missãozinha bem de boas Que é matar o... A gente vai matar o Logan Olha que merda, velho Então é tão de boa Tá Mais ou menos Mais ou menos Não é tão de boa Não é tão de boa Mas a gente vai conseguir A gente consegue Vamos pegar a espada Grande de Artória de novo Eu não sei se vai ser A melhor pedida contra o Logan Mas enfim Tá Eu vou tentar usar Uma humanidade aqui Porque eu quero Upar essa fogueira Não, peraí Eu vou upar essa fogueira Ah, eu vou upar essa fogueira Eu vou upar essa fogueira Porque Eu vou voltar aqui depois Pra farmar Ah, droga Eu só tenho uma ideia normal Tá, não tem problema Eu vou usar uma humanidade normal Tá ok Ah A gente vai voltar aqui Pra farmar os Os A titanita cintilante Tá Caso alguém queira Farmar a titanita cintilante Aqui é o lugar ideal Pra isso Aquele monstrinho Que eu matei lá Ele dá mil de 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 almas Cada vez que ele morre Então é um É um farm legal De alma E de item Por causa da titanita cintilante Tá Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu quero dar uma olhada No seguinte A minha armadura Reforçar a armadura Deixa eu ver Qual é o tipo de Refuso que ela usa Ela Ó Ela usa titanita cintilante Ó Pra reforçar essa armadura aqui Se não me engano Vai até mais 5 Então eu vou gastar 20 E eu tenho 24 Já Tá de boa Ah não, pera aí Não vou gastar 20 não Porque Ela usa mais de um Dos próximos níveis Ó Eu deveria Eu deveria Ah 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 Essa titanita cintilante Aqui Mas eu não vou fazer isso agora Talvez eu faça Mais tarde em off Por motivos óbvios Não vou fazer esse vídeo Mas como eu falei galera É um bom lugar Vocês perceberam que eles Dropam bastante Essa titanita cintilante Então não vale a pena É um cara gastando alma Pra comprar lá do Do ferreiro de Anorlondo O ferreiro de Anorlondo Vende por 8 mil Uma titanita cintilante Uma Por 8 mil A gente pode matar esses bichos aqui Ganhar de graça E firmar mil alma Cada vez que mata eles Então não vale a pena Lembre-se sempre de equipar o 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 Acalpando Isso aqui Porque eu não vou Continuar o jogo Depois que eu zerar É só um save Que eu não vou Eu não vou continuar Esse save Como eu falei É só um O gameplay Pra vocês aí Vamos acender a fogueira Até o último nível E a gente vai lá Atrás do Logan Eu vou explicar direitinho Como é que termina A quest dele Não é tão fácil Como eu falei No vídeo passado A gente tem que comprar Primeiramente Todas as magias Que ele tem pra vender Se vocês não compraram Todas as magias Fique aqui Matando esses monstros Matando esses Esses bichos ali Farmando alma suficiente Pra comprar todas as magias Dele Porque senão A quest não vai continuar É só vocês Vocês tem que terminar De comprar todas as magias Dele Senão não funciona Tá Aqui Tá no máximo Tá no máximo A gente vai se transportar Pra Biblioteca do Duke É onde tá O nosso amigo Logo Primeiramente Se vocês compraram Todas as magias Dele Nesse momento Que a gente derrotou O dragão descamado O Sith A gente vai conversar Com ele Ele vai ter um novo diálogo Tá Se vocês Compraram todas as magias Senão Não vai funcionar Como eu falei Vamos falar com ele Ok Deu certo Ele fica bem doidão Ele manda a gente embora E falar pra gente Não perturbar ele Que ele tá atrapalhando Os estudos dele E tal Agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar na fogueira Vamos teleportar de novo Pra gente poder encontrar Ele no próximo local Aí A gente vai enfrentar Ele então A gente vai se transportar Pra Anor Londo Eu acho que é mais fácil Ir pra Anor Londo Eu acho Eu acho É o caminho mais fácil A gente vai A gente vai voltar Ali pra biblioteca Do Duke Por aqui Eu acho que é melhor assim Tá Mas eu não tenho certeza Ah Vou aproveitar que eu tô aqui Eu vou conversar com essa tia E vamos melhorar O meu frasco de Estus Ó Vamos reforçar o frasco disso Porque a gente tem Uma arma de guardia Que a gente pegou Lá na biblioteca do Duke Quando a gente libertou O O O cara lá Da prisão Eu esqueci o nome dele De novo Ok Agora sim A gente vai seguir pra lá Vou fazer o caminho de volta Até lá dentro Ok A gente tá entrando de volta Na biblioteca do Duke Uma coisa que eu não falei É que os javalis Eles somem Tá Quando a gente mata a primeira vez Aqui eles desaparecem Só aparecem uma vez Esses javalis Eles tem essa vantagem Só aparecem uma vez Cada vez que a gente mata Eles desaparecem Não voltam mais E eles só dropam Aquele elmo de javalis Que é uma Uma coisa mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Meio ruim Pra falar a verdade Pra não dizer outra coisa É meio ruim Tá A gente tem uma fogueira aqui Não podemos descansar Nessa fogueira Aliás galera Aqui é o seguinte Tá Aqui dá pra usar Esse ponto Aqui dessa fogueira Como um farming Olha que interessante Deixa eu usar a fogueira Pra fazer o seguinte Deixa eu atribuir Uma magia E vamos trocar A magia de cura Pela magia De A magia não Milagre de regresso Trocando magia pro milagre Mas ok Vocês entenderam né O regresso Vocês lembram que eu falei Que tem aqueles maguinhos Que tem o tridente Do qual o tridente Então Aqui é um bom lugar Pra farmar aquele tridente Eu sei que só tem um Ali embaixo Quando a gente sobe Esse Esse elevador aqui Vai ter um Lá na frente Lá E aí Vocês podem matar ele E usar o regresso Pra voltar Até a fogueira E aí Depois matar ele de novo E assim Indo até vocês conseguirem Fazer ele dropar o tridente É meio difícil Meio complicado Porque tem esse monte de bicho Pra matar no caminho Eu aconselho Que caso vocês queiram Farmar Não fiquem matando esses bichos Vocês vão ficar meia hora Nesse lugar Só matem Tentem matar ele mesmo Depois tentem fugir dos bichos E usar o regresso Que fica bem mais fácil Mas fica a dica aí Então Pra quem quiser Farmar esse tridente Esse tridente É meio ruim De farmar Esse malandro Ele é meio Chatinho de pegar Eu vou vir nesse canto Aqui Porque eu sei que esses bichos Vão vir atrás de mim Tá Tem uma porradinha Mas foi de leve Espada reta cristalizada Cadê os outros vagabundos? Ah tem um tocando flecha Ó o maguinho tá lá Ó o maguinho vagabundo Eu sei que tem mais Esses malandro aqui Tem um lá do outro lado Né Pô vagabundo não me viu Ainda não cara Aqui ó Vai eu aqui Oiê Vem cá vem Tá Seu malandro Ele tá atirando flecha A gente tem que matar também Fala sério Fala sério cara Porra Tu é muito chato Véi Tá O cara lá Tá tocando magia ainda Olha que vai Olha Ele usou o buff Nos bichos Puta que merda Não vi que ele usou Essa porcaria Nesses bichos Ó por isso que tá dando Do dano Se não o dano deles Não ia ser tão alto Tá galera Eu não precisava Matar eles aqui Eu podia simplesmente Fugir mas Eu vou matar Porque a gente tem que Fazer uma coisa De ativar o elevador E E Ativar o elevador Aqui é complicado Essa porcaria Vai acertar eu toda vez Nesse mesmo Tá O vagabundo Vai fugir Ele vai Subir ali Pra cima Eu vou ir atrás dele Vou matar ele Tá Tá morto Eu tô tomando flechada Pelo zóio Vamos usar esses Que eu tenho aos montes Vai usar essa merda Em mim mesmo Cara Pô Tu é chatão Tá Todos os bichos Estão mortos A gente vai vir aqui Puxar o elevador De volta Com a alavanca É Do outro lado É do outro lado Eu acho Tá Aí do outro lado Tem algum bicho Tem mas eu não vou matar Porque tá lá do outro lado Ali tem uma Atrás de costa Eu acho Deixa eu ver Ela não vai me ver não Vocês podem Fugir desses bichos E simplesmente vir aqui Ativar o elevador Mas é perigoso Porque vocês podem Cair ali embaixo Sem o elevador Tá aqui ainda E acabar morrendo Tá Por isso que eu gosto De matar os bichos Primeiro A gente vai ter que Voltar lá pra cima Na arena Onde a gente enfrentou O city A primeira vez Tá galera O city O city Não sei como é que fala O nome dele direito Tá Desculpa aí Eu não sou muito bom nisso Mas enfim A gente vai lá Naquela arena Que a gente enfrentou Ele a primeira vez E a gente morreu Pra ele Vocês lembram disso Vocês lembram né É a morte obrigatória Deixa eu quebrar isso aqui Porque eu tô afim De quebrar alguma coisa E a gente vai enfrentar O nosso amigo O Logan Na arena dele lá Agora a arena dele Vai tá bem reduzida Ela vai ter quebrado Daquele cristal Que te envolve E só vai ter o Logan Lá pra gente enfrentar Então Vamos lá A luta contra o Logan É bem simples Tá Mas não deixa de ser difícil Por causa que é simples Ele só usa magia Ele é um mago Então vocês só Fiquem perto dele Batendo nele Que vocês vão matar ele de boas Eu acho que a minha arma Que eu tô usando Vai ser mais fácil Eu vou atacar Ele vai ser bem de boa Ele gosta de defender Esse safado Vai longe Pra querer usar magia Eu peguei pelas costas ainda Nossa senhora Matei de primeira Caraca Caraca Às vezes perceber Que ele tava peladão Tem esse detalhe também Ele tava peladão Só de chapéu Aí a gente pega O sopro do dragão branco O grande chapéu E o catalisador De estanho cristalizado Que é a passão Dos melhores catalisadores Do jogo Só que ele tem Um pequeno probleminha Vou mostrar pra vocês Depois o que que é Primeiro vamos pegar O baú daqui Que é muito importante Não deixem de pegar Esse baú Que ele vai dar pra gente Um braseiro Grande braseiro Mágico Muito importante O grande braseiro mágico Muito importante Vamos subir essas escadas aqui Porque tem mais um item Pra pegar aqui em cima Depois eu mostro O O O O catalisador do Logan Que a gente ganhou ali Alma de grande herói E é isso aí É isso aí bichão Deixa eu ver o catalisador do Logan Não é o catalisador do Logan É o catalisador De estanho cristalizado Do Logan a gente vai pegar depois Então é o seguinte galera O catalisador imbuído Em uma aterrorizante magia de cristal Usado por Logan Após seu arrebatamento Por Sith Deixa todos os feitiços Incrivelmente poderosos Mas reduz o seu número de usos Pela metade Exige extrema inteligência Por parte de seu conjurador Então O que que isso significa Se vocês tem uma magia equipada Que vocês podem usar 16 vezes Se vocês equiparem o catalisador Cristalizado Em vez de vocês usarem 16 vezes Vão usar só 8 É só a metade do número total Vai aumentar bastante o dano Vai Vai aumentar bastante o dano Mas ele exige 32 de inteligência É Rank S inteligência Então é a maior escala de inteligência que tem Só que vai quebrar as magias pela metade Então tem esse pequeno porém aí Claro que dependendo do que vocês vão fazer Então alguma luta contra um chefe Ou alguma coisa do tipo Vocês precisam usar menos magias Mas magias mais poderosas Esse cajado pode ser interessante Pode ser interessante Mas não é o ideal Eu prefiro o catalisador Beatrice Ou o catalisador do Logan A gente vai pegar agora Por quê? Porque o Logan abandonou o set de roupa dele E ele abandonou O catalisador dele E pausar aquele catalisador ali A gente vai voltar na fogueira E a gente vai voltar Sabe aonde galera? A gente vai voltar agora Lá naquele lugar onde ele estava antes Vamos usar a fogueira de novo aqui Agora que a gente matou o malandro lá Vamos usar o transporte Vamos para a biblioteca do Duke de novo E de novo a gente vai naquele lugar onde ele estava E vai ter um baúzito esperando a gente lá E aí nesse baúzito aí A gente vai então pegar o set de armadura do Logan Não é um set de armadura É uma roupa de mago É uma roupa de mago E o catalisador Só pelo catalisador já vale a pena Tem um baúzito esperando a gente Bem no lugarzinho que ele estava sentado Olha só Teônica de sábio Manguito de viagem E bota de viagem E o catalisador de Logan Eu considero isso O melhor catalisador do jogo Eu considero Não sei porque a conformidade mágica está tão baixa Ah, porque eu preciso de 24 de inteligência É Faz sentido, né Faz sentido Ela tem só 20 de inteligência Então eu terei que ter bastante inteligência para poder usar Mas enfim Deixa eu ver o seguinte Aqui não mostra, né É, não mostra Tá, deixa eu de Beatriz Porque eu não vou aumentar mais a inteligência No meu personagem Então tá legal por enquanto E galerias Eu acho que pra esse vídeo é isso Eu acho que é isso Eu vou fazer o seguinte Eu vou me teleportar de volta Até o Santuário do Fogo Pra gente poder terminar o vídeo Eu acho, né Esse vídeo foi um pouquinho maior do que deveria Mas a gente fez tudo que tinha pra fazer na biblioteca do Duque E é isso aí, galera É isso aí Então é isso Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeu Falou E... Cagou Tchau 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 Tchau